Olá, bem-vindos novamente ao canal, como é que vocês estão? Hoje não são as minhas mãozinhas que estão aqui, é só pronto, isto. Isto porquê? Vamos ver quem é que ganhou o voucher de 50 dólares para usar no site da Diamond Art Club. Isto foi um giveaway para quem não só nos está a conhecer agora, isto foi um giveaway que nós organizámos para celebrar termos atingido os mil subscritores aqui no canal. Então, demos inclusivamente mais um dia para quem queria se habilitar a ganhar estes 50 dólares e, portanto, vamos lá. As regras seriam estar subscritos no canal aqui no YouTube e escrever um comentário neste videozinho onde eu abri, de uma forma muito desajeitada, um calendário de advento da Diamond Art Club. O primeiro calendário de advento da Diamond Art Club. Então, vá, vamos lá. Eu vou copiar aqui o link do vídeo. Vamos aqui para esta app de sorteios e vamos lá começar. Ok, carregar comentários. Ok, portanto, vamos ter um vencedor. Eu vou filtrar os duplicados porque uma das regras... Ou seja, quanto mais comentários fizesse, isso não implicava que tenham mais chances de ganhar o voucher de 50 dólares. Tal, tal, tal. Está aqui os comentários todos da malta que escreveu. Eu adoro os comentários. É só isso que eu tenho para dizer. E vamos lá. Drum roll. Então. Susana e Leno! Muitos parabéns, Susana. Vais ter o teu voucher de 50 dólares para poderes gastar na Diamond Art Club. Espero bem que gostes, que traga um bocadinho de alegria este Natal. E pronto. Obrigada por terem estado connosco em mais um vídeo. Espero em breve poder organizar um novo. E pronto. Agora, Susana. A única coisa que tens que fazer é mandar-me a confirmação como estás subscrita no canal. Manda-me por... Por... Ai carambas. Pelo Facebook ou pelo Instagram. E... E entre em contato comigo com o teu endereço de e-mail. Está bem? Para nós mandarmos tu voucher. Obrigada. Tchau! Tchau!